Pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Momento ABD, ainda com a presença do Pastor Tibério. Posso fazer mais uma perguntinha extra? Vamos lá. Pastor, como trazemos segurança para o nosso lado, esses ataques que está sendo impondo a família cristã? Como é que eu faço essa segurança? Como é que eu preparo o meu filho? Como é que eu preparo a minha filha? Além de a gente ter aquele auxílio tanto da igreja como da escola bíblica dominical, eu queria saber qual preparo que eu tenho para fazer para ajustar a minha família, para ter uma segurança no meu lado desses ataques que estão vindo de fora para dentro do seio familiar, principalmente na família cristã. Ok, ok. Olha, eu percebo que é aproveitando alguns momentos que são ensináveis. Por exemplo, uma vez eu estava com a minha família assistindo um programa de televisão e eu vi algo que me chamou a atenção, algo que não estava de acordo com a Bíblia. Aí eu disse, dá uma pausa aí, o que vocês acharam a respeito disso? Ah, eu não lembro bem do que se tratava, mas foi algo que me chamou a atenção e naquele momento, mesmo percebendo que os meninos tenham respondido que é comum, é normal, eu pude fazer com que eles refletissem biblicamente. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que é essa a instrução que a palavra de Deus traz para nós? Então, e aí meus filhos, quando chegam em casa, principalmente o meu mais novo, e aí ele começa a contar algumas experiências na escola e aí quando algo me chama a atenção, então é o momento da gente fazer uma releitura de determinados episódios que vão surgindo no dia a dia para que a gente possa instruí-los à luz da palavra de Deus. Então, é o que o texto de Deuteronômio, ele fala, né? Converse sobre elas, né? Sobre a instrução do Senhor, quando estiver sentado em casa, uma educação formal, mas também quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, nós não podemos desperdiçar oportunidades para estarmos mostrando para os nossos filhos que determinados comportamentos batem de frente com os princípios da palavra de Deus. Quando eu percebo a rebeldia por parte de algumas crianças e aí é o momento de eu falar para os meus filhos, olha, isso não está correto, tem que haver honra para com os pais, o respeito, a obediência. Quando a gente percebe que muitas vezes a autoridade do pai ela é menosprezada, então é o momento da gente mostrar que Deus, ele estruturou a família e quando essa estrutura, ela é observada e colocada em prática, as coisas caminham melhor. Mesmo que passemos por lutas, mesmo que passemos por dificuldades, né? Todas as famílias, elas têm passado por problemas, os mais diversos, mas nós não podemos deixar de instruir os nossos filhos mostrando a verdade. E aí eu sempre digo para eles que é como andar ou nadar contra a maré. Como nos diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século. Então as coisas vão acontecendo, os ensinamentos contrários, os ensinamentos anticristãos, eles vão sendo propagados e aí nós precisamos trazê-los para a palavra de Deus a fim de destruí-los e mostrar que realmente nós não podemos tomar a forma deste século, não podemos tomar a forma deste mundo, mas devemos ser transformados, continuando o versículo 2, pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para finalizar, pastor Tibério, gostaria que o senhor desse um alerta, não só para os pais, mas também para os filhos, né? Um alerta que também, como eu posso dizer, um ensinamento, né? Para que a gente possa obedecer os pais, os filhos possam obedecer os pais e os pais possam trazer mais seus filhos para a presença de Deus. Então, gostaria que o senhor desse esse alerta, mas já desde já eu já agradeço a sua presença aqui para conosco, aqui no Momento EBD. Muito honrado pelos seus ensinamentos, muito edificante e agradeço muito. E eu queria também fazer um convite, né? Para que aqueles pais tragam seu filho para a Escola Bíblica Dominical, para o culto primeiramente, depois para a Escola Bíblica Dominical, e que aqueles ensinamentos, tanto do sermão, na hora do culto, aquela lição da Escola Bíblica Dominical, também seja uma extensão no lar, né? Que ela continue ali sendo ensinada no lar. A minha mãe, sempre ela fazia isso. Olha, o que foi que o pastor falou no sermão hoje? Na mesa, né? Na hora que você estava almoçando, qual o assunto do sermão? Você prestou atenção? Qual foi a palavra que ele disse? Qual foi o versículo da Bíblia que era instigando a gente a ler, a se aprofundar cada vez mais e ter essa comunhão com Deus? Eu gostaria que você deixasse um alerta para a família em geral. Bom, nós devemos relembrar o quinto mandamento da lei de Deus, né? De honrar pai e mãe para que possamos ter uma vida longa, uma vida abençoada sobre a face da terra. Como nos diz o texto, é o primeiro mandamento com promessa. Então, a lei de Deus, né? Os mandamentos já falavam a respeito disso, da importância. E eu sempre tenho falado para os meus filhos, né? Se eles, de fato, quiserem ter uma vida abençoada, uma vida de maneira que Deus, ele seja glorificado. Então, é necessário que eles honrem os pais, respeitem os pais, independente de como eles sejam. Não há uma condicional, de maneira nenhuma. É um imperativo da lei de Deus para os filhos. Se os pais não são cristãos, então é o momento de orar pelos pais e de obedecer a lei de Deus nesse aspecto. Pedir que Deus possa lhes dar graça para que eles honrem, de fato, aos seus pais. E que os pais, falando agora para os pais, que primeiramente sejam exemplos, exemplos para os seus filhos, né? Então, é muito bom nós instruirmos, nós falarmos da lei de Deus, da palavra de Deus, mas nós sabemos muito bem que as nossas atitudes, elas falam bem mais alto do que as nossas palavras. Então, tem que haver uma coerência com aquilo que eu falo, com o que eu vivo. E que os pais não venham a terceirizar a educação cristã dos seus filhos, mas que possam realmente aproveitar o momento em casa, o momento das saídas, das viagens, enfim. Esses são os conselhos que eu deixo, não só para os filhos, como também para os pais. E, mais uma vez, eu agradeço pelo convite, foi muito bom estar com vocês. Que Deus continue abençoando esse ministério. Domingo é dia do Senhor. E também da Escola Bíblica Dominical. Até mais, gente. Deus abençoe.